Fala aí galerinha, beleza? É este o Cozo, voltando aos vídeos aí Estamos indo ali na Ford Devolver o Ford Fusion Que a gente pegou Deixa eu ver com zoom Ah, agora sim né Aí o Ford Fusion Que a Ford nos cedeu Como um carro cortesia O Mustang Ele deu um recall No Black Doors Que chama, né? Acho que é na No cio da porta, né? Estava até entrando uma água pra dentro do carro A gente levou pra arrumar E aí o carro tá lá já tem Uma semana e meia mais ou menos Quase duas semanas E eles não cederam este Ford Fusion Aqui novinho, 2016 Essa roda não fui eu que ralei Inclusive ele tá cantando um rolamento Dessa roda Ele tá cantando já Quase 3 mil milhas agora Vou mostrar o carro pra vocês E aí falar um pouquinho Do que a gente achou desse carro Aí pra vocês E vou mostrar pra vocês também Os carros lá da Ford Novos Vai concessionário Vou mostrar ele por dentro aqui Ficou bem ruim o sol aqui Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Eita caramba Aí por dentro Bem espaçoso Muito espaço mesmo Pra quem vai atrás Pra quem vai na frente Você tá com aquele papelzinho aí? Eu sujei o carro aqui Sujei o carro aqui Com Starbuck A gente pegou o carro limpo A gente tem que pegar o carro limpo, né? O sapato aqui também Que sujou Bom Esse é um Ford Fusion EcoBoost É um motor 4 cilindro turbo Deixa eu jogar Deixa esse papelzinho aqui dentro do carro Que eu jogo no lixo ali EcoBoost Aparentemente ele parece ser bem confortável Mas não é tudo isso não Que eu pensava assim Em questão de conforto Espaço tem demais Mas os bancos da frente Pelo menos Quando você dirige Foi o que eu senti, né? Lógico que outras pessoas Talvez não sinta a mesma coisa Eu senti uma dor nas costas Mesmo tendo aqui Aquela paradinha da lombar Que você ajusta aqui No banco do motorista Ele é bem Deixa eu limpar o leite aqui Se você dirigir por horas Nesse carro Tipo, pegar uma estrada 3 horas de carro Você chega lá moído Acabou, Tchocosa Dá um alô pro canal aí, Tchocosa Oi, gente Tudo bem? Subi em calçada Que foda Eu não falei nada Ela tá rindo de mim aqui, galera Que eu fui passar num quebra-mola Lindo agora E aí ela falou assim Mô, toma aí um O cafezinho aí Do Starbucks Eu fui tomando bem na hora do quebra-mola Essa puta É uma caçapa aqui, ó Rapaz Eu passei no quebra-mola Aí No tranco No quebra-mola Que foi assim, né? Derramei tudo em mim aqui Na camiseta Aqui na calça, ó Derramei em mim Ela tava zoando na minha cara Rindo de mim Nada O painel O painel dele aí O painel dele é bem bonito O painel do Fusion É o motor EcoBoost É a sua porta Motor EcoBoost 4 cilindros turbo Motor que eu acredito Seja o mesmo que eles usam No Mustang EcoBoost Tem 320 cv de força Mas ele é um carrinho consumidor Ele faz uma média de Na cidade Ele faz 18 E na estrada Na estrada Ele faz 22 no máximo No máximo Ele tem aqui O navegueiro O sistema de som Tudo Totscreen A gente tá chegando No concessionário A Ford agora Eles ligaram pra gente ontem Falam pra gente Que o Mustang Tava pronto E Eles arrumaram As outras coisas Também no carro Que No paralama adiante Deu uma descascada Não sei se foi Pedra na viagem Que bateu E depois a tinta Já soltou Mas descascou Uma lasca grande Entendeu Não é possível Que Essa tinta Seja tão Crap paint Como eu chamo aqui Tinta Pintura pra carinha Reclamei na Ford Eles pintaram O para-choque de novo Por isso demorou um pouco Pra poder Fazer o recall Do carro E alinharam Também o porta-mala Que ele tava Um pouquinho desalinhado Da tampa E fizeram o ajuste Do recall Das portas A gente vai entrar O carro Aqui a concessão A Ford Onde a gente comprou O Mustang vermelho Aqui em Fremont Vou parar o carro aqui Na área de serviço Então esse carro aqui A Ford Nos forneceu O carro Cortesia que eles falam Né? No Brasil Cadê o meu? Cadê o meu? Tá com saudade E eles entregaram o carro Com a gente Com três quartos Eu parei no posto Ali também Botei do jeito que tava Foi a única requisição Que eles me pediram Entregar o carro Do jeito que você pegou Ou seja Limpo E com a mesma quantidade E com a mesma quantidade De combustível Ou mais Né? Acho que agora vai dar pra filmar Por dentro aqui Melhor Olha aí o banco aí É bonito demais Tudo Mas Em questão de conforto É confortável Pra sentar e tudo Mas Pra dirigir várias horas Pelo menos comigo Com a gente Né? Aliás Ele dá um desconforto Nas costas E as costas Fica doendo Dirigir por várias horas Bem espaçosão Carro bonito É um carro bonito Sim Sedanzão Bonitão Mas Falar assim Ah Você compraria um Fusion Pra você Sinceramente Depois de andar nesse carro Sentir essa dor nas costas Eu acho que não E até porque Eu sou mais fã De carro alemão Essas coisas BMW Mercedes Audi Quem não é, né? E Cara Se você tem ideia O banco do Mustang A gente dirigiu Por 22 mil quilômetros No pé na estrada E eu não senti No momento nenhum Nem na área Sentiu dor nas costas 13 mil E 500 milhas Mais ou menos 22 mil quilômetros Por aí Em quilômetros, né? Deixa eu Procurar um atendente E agora eu volto Com os vídeos pra vocês Vou ver se eu Faço as filmagens Aqui rapidinho Mostrando um pouco Dos carros que eles tem aqui Zero quilômetros Zero milhas Pra vender O Mustang Já tá ali esperando Então é nóis galera Agora eu mostro o Mustang Falo pra vocês O que eles arrumaram no carro E a gente se vê No próximo vídeo, beleza? Deixa aquele like Tamo voltando com tudo E quanto mais like Mais vídeos Valeu Um abraço Fica com Deus É Braun É E É É É É Obrigado.